Vamos ao Palácio do Planalto, porque hoje é dia de reunião do Conselho de Governo. Não é isso, Luciana Colares? Bom dia pra você. É isso mesmo, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. E essa terça-feira começa com uma reunião do presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão, vários ministros e integrantes da indústria farmacêutica. Vai ser daqui a pouquinho, às 10h30, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Educação, Abraham Wentraub, acompanhado do representante de uma universidade norte-americana. À tarde, o presidente retoma a agenda numa reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que vem acompanhado do ministro dos Negócios Estrangeiros, da Polônia. E o último compromisso é o que você disse, Renata, a reunião do Conselho de Governo. Essa é a 27ª desde que iniciou esse governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse encontro é semanal, reúne todos os ministros que apresentam o que cada pasta tem sido feita e quais serão os próximos passos. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda na capital paulista. Ele participou lá do lançamento da Pedra Fundamental do Colégio Militar de São Paulo. Vamos ver na reportagem. Ao lançar a Pedra Fundamental no campo de Marte, o presidente Jair Bolsonaro marcou o início da construção do novo Colégio Militar de São Paulo, que vai receber alunos dos ensinos Fundamental e Médio. Este será o 14º Colégio Militar do país. O projeto, doado pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, conta com pavilhões de salas e uma grande estrutura poliesportiva, como pista de atletismo e parque aquático. Até ser entregue em 2023, os alunos vão estudar aqui, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo. Esse colégio abrigará filho de todos. Militar das Forças Armadas, militar da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, civis de maneira geral, ricos, pobres, brancos, afrodescendentes, amarelos. Todos. Aqui terá espaço para todos. O presidente Bolsonaro também destacou a qualidade do ensino militar. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro. É isso que nós queremos. Seja, 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 seja! O presidente participou ainda da cerimônia de boas-vindas aos alunos recém-matriculados no Colégio Militar de São Paulo. São cerca de 80 estudantes cursando o sexto ano do ensino fundamental. Em seguida, em evento com empresários na Fiesp, o presidente Bolsonaro falou sobre economia, investimentos e redução de impostos.